Oi gente! Esse é um vídeo especial volta às aulas E esse vai ser o primeiro vídeo Esse ano eu decidi fazer mais vídeos volta às aulas Porque eu sei que vocês gostam muito Então eu não vou fazer só focado em cabelo Ou em penteados, vai ter Mas eu decidi trazer algumas outras coisas diferentes Então eu espero muito que vocês gostem Esse primeiro vídeo eu decidi fazer uma maquiagem Pra escola, barra faculdade, barra trabalho Mas uma coisa que eu quero muito que vocês entendam A maquiagem vai ser uma maquiagem mais leve Mais natural, digamos assim A gente vai tentar fazer algo mais natural Mas pra escola eu acho que você não precisa usar maquiagem Eu na minha época de escola eu não fazia maquiagem Quer dizer, uma vez ou outra eu passava um corretivo Um pó Mas normalmente eu não me maquiava, sabe? Pra ir pra escola Porque eu acho que a escola é um lugar que você tá ali pra você estudar Pra você estar com seus amigos Que você tem que estar mais livre, assim, mais leve Geralmente é de manhã ou à tarde Então eu acho que a maquiagem às vezes ela pode te atrapalhar E se você passar ali todo dia pode até atrapalhar a sua pele também Então vocês que estão na escola Não se preocupem com isso Isso não é a prioridade, né? Pra vocês Eu acho que era importante falar isso Mas eu decidi fazer essa maquiagem pra quem De repente quer, né? Fazer um dia ou outro Uma make, uma coisinha mais leve Se inspirar aí E também pra quem tá na faculdade No trabalho Ou pra você usar aí no dia a dia, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem Que vocês se inspirem Ah, se você gostou da ideia Não esquece do like E também se inscrever aqui no canal Pra acompanhar os próximos vídeos Especial Volta às Aulas Tá bom? Então vamos lá Pra começar vamos colocar uma tiarinha Vou tentar fazer uma make bem rapidinha também Porque a gente sabe que de manhã a gente não tem muito tempo, né? De manhã ou à tarde, enfim Quando você tá se arrumando Você geralmente tá na correria Tem mil coisas pra resolver Então vou fazer uma maquiagem mais prática mesmo Vou começar aplicando um protetor solar Isso é muito importante, né? Não esqueçam do protetor solar Esse aqui que eu vou usar Ele é hidratante também Então já me ajuda Esse aqui, gente Eu ainda não sei se eu amo ou se eu odeio ele Porque ele promete o acabamento mate Só que eu não vejo o acabamento mate dele, entendeu? Ele fica com aquele efeito meio brilhoso na minha pele Mas eu gosto muito do cheirinho dele Eu gosto do toque dele Apesar dele não ser mate E eu sinto que ele hidrata a minha pele E se ele tem protetor solar tá ótimo, né? Então vou aplicando aqui Falando com os dedos mesmo Maquiagem pro dia a dia, gente Foque em coisas pra cuidar da pele Não só pra maquiar a pele, entendeu? Pronto, apliquei A gente espera absorver um pouquinho Coisa rápida E agora eu vou aplicar um BB Cream Se você quiser aplicar só corretivo Ou só uma base mais levinha Fica aí do seu gosto O BB Cream, esse daqui que eu tô usando Ele já tem protetor solar Então se eu quisesse só ter aplicado Um hidratante antes Também funcionava Eu não gosto de usar primer Pro dia a dia Porque o primer Ele costuma dar uma entupidinha Assim nos poros, sabe? Dependendo do primer que você for usar Principalmente aqueles mais siliconados Então pra você usar todo dia Eu acho que ele não pode ser tão legal Assim pra sua pele Tem dia, gente Que eu aplico só um corretivo e foi Ó, não apliquei muito produto Agora eu vou pegar um pincel Assim, ó Ele é ótimo pra aplicar E vou espalhando Gente, ficou uma camada Bem levinha Dá uma cobertura muito leve Vocês ainda conseguem ver, ó Um pouco das minhas espinhas aqui A gente não tá fazendo uma super cobertura Mas mesmo assim É bom você descer aqui um pouquinho Só pra não ficar, né? Uma máscara aí Uma dica muito boa É às vezes você pegar uma base Que você tem E usar ela como corretivo Eu faço isso muitas vezes Tipo, venho com a base Aplico aqui E espalho Que fica uma cobertura leve Na medida, assim Que o dia a dia eu gosto também Lembrando que se você estuda à noite, né? Pra faculdade Ou pro trabalho Alguma coisa assim Que for à noite Você pode adaptar, né? É só você não pegar um produto Que tem proteção solar Enfim Você vai adaptando aí De acordo Da sua rotina aí Pronto Ó, gente Bem levinho Agora eu vou vir com o corretivo Ó, eu poderia usar um corretivo só Mas eu vou dar uma dica aqui Que eu acho muito legal Quando eu tô com muita olheira Hoje eu não tô Tanto assim Mas quando tá muito Uma coisa que eu gosto de fazer É vir com um corretivo Amarelinho antes E mais pastoso Esse aqui, ele tem essa textura Mais pastosa E aí eu vou aplicando aqui assim Antes de vir com um corretivo líquido normal Hoje não tá tanto Mas eu vou aplicar aqui Só pra vocês entenderem É uma dica muito boa Se você tiver muita olheira Ou se você tiver alguma manchinha Que te incomoda E às vezes o seu corretivo normal Não cobre Pega um corretivo pastoso Só pra anular mesmo Pra realmente corrigir Ah, lembrando que o amarelo É tipo a cor contrária do roxo, né Que é a cor das olheiras Por isso que ele anula as olheiras Mas se for uma espinha Alguma coisa assim Mais avermelhada Você usa um tom verde, né Um corretivo verde Pra anular Agora sim eu venho com o corretivo Eu vou usar esse daqui Que pra mim é aquele corretivo assim Que quando eu quero que a maquiagem dure muito É, eu uso ele Ele é o Pro Longwear Eu uso a cor NC30 E é uma cor que não fica nem tão assim Iluminando demais o meu rosto Ele fica um pouco mais no meu tom Dá uma iluminada Mas bem de leve E ele gruda na minha pele Então ele dura muito Não vou aplicar tanto assim Eu geralmente dou um Faço assim, né Porque aplico uma vez Como ele saiu um pouco muito Eu venho com um pincel de corretivo aqui, ó E vou espalhando nos lugares que eu quero Lembrando que a ideia dessa maquiagem Não é cobrir toda a sua pele Assim, deixar a sua pele perfeita Digamos assim Eu vou deixar aqui algumas manchinhas ainda Amostra Vou deixar realmente esse acabamento mais leve Pra ficar algo mais natural mesmo Pra não ficar tão carregado Tão pesado assim Ah, eu acho que teve uma época Que eu passava só protetor solar e pó Então fica aí uma dica pra você Uma maquiagem pré-escola Acho que é perfeita Protetor solar e pó Já super funciona Prontinho Apliquei aqui o corretivo Agora eu vou pro pó Eu vou usar esse daqui Vocês já sabem que eu estou amando É o pó da Renata Pra Arela E ele é bem fininho Ele é um pó translúcido Eu acho que pro dia a dia Um pó translúcido É melhor Porque é mais leve Principalmente esse daqui Que é bem fininho Porque eu acho que o pó com cor Ele fica muito carregado Assim, dependendo do pó que você usar Se a sua pele for muito seca Você pode usar o pó só aqui Na zona T, né Mais assim, na testa Nas olheiras também Eu gosto de selar bem nas olheiras Pra não ficar acumulando aqui O corretivo que a gente passou Agora vamos pra sobrancelhas Esse é um passo que também Fica muito a seu critério Mas eu vou aplicar um lápis Pra dar a dica pra vocês No dia a dia Eu amo usar lápis Eu acho que é muito prático O lápis é mais rápido Porque a sombra às vezes fica mais também Mais carregado, né Mais marcado Então o lápis geralmente Ele fica mais natural Então eu vou usando esse daqui Só pra realçar mesmo Porque como eu tenho a micropigmentação A sobrancelha já tá marcada Então é só pra dar uma realçada aqui Ah, mas tem uma coisa sobre o lápis de sobrancelhas Eu já vi algumas pessoas Falando que o lápis Por ele ser tipo uma cera Ele entope os poros E aí impede que os fios Da sua sobrancelha cresçam Então assim Talvez não seja uma coisa Pra você usar todo dia Mas tenta usar mais No dia que tiver mais corrido E tal Que você quiser Mais praticidade mesmo Agora eu vou pegar uma máscara De cílios em color E vou aplicar aqui Na minha sobrancelha Eu gosto de fazer isso Porque aí fica bem natural É só pra dar uma penteadinha Assim mesmo nos cílios Um charmezinho assim nos cílios Sabe? Agora eu vou vir com o blush Gente, essa é uma hora Que a gente tem que tomar muito cuidado Pra não pesar Porque se pesar, gente Aí pro dia a dia Fica gritante Então ó Pego aqui pouquinho Aqui no caso Eu acho que vou ter que pesar um pouco mais Porque no vídeo não aparece Só pra vocês verem Mas ó A gente vai com a mão bem levinha Um jeito que eu gosto de aplicar Que fica mais natural É aqui nessa região Porque às vezes a gente vem com blush aqui E quando a gente realmente Fica corada naturalmente A gente fica coradinha aqui Não é aqui Então eu venho aplicando o blush Rosadinho aqui Aplico até um pouquinho assim no nariz Nessa mesma paletinha Tem um contorno aqui Que é bem levinho Então eu vou aplicar Só pra devolver um pouco das sombras Mas aí isso já é um passo assim Como eu disse Fica bem a seu critério Porque já dá uma Uma marcadinha a mais, né? Mas eu acho legal você fazer Nem que seja com o seu pincel de contorno Sujo assim Tipo com o restinho de produto Só faz assim Só pra devolver um pouco da sombra Pro seu rosto não ficar muito branco também Sabe? Próximo passo Iluminador Agora é aquele momento Que você não vai pegar Aquele seu iluminador Que brilha Que ufa Aquele glow Não Você vai pegar um mais de boa Eu escolhi esse daqui Porque ele é um iluminador Assim Eu amo esse tipo de glow Mas não é o glow Que eu uso Quando eu quero brilhar muito É aquele glow mais Mais rica Assim Mais natural Sabe? Parece que é um brilho Que vem de dentro pra fora E é esse iluminador Que você vai usar De dentro pra fora Jesus Não 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 Mas é o que eu quis dizer Não O que eu quero dizer É que você vai pegar Aquele iluminador Que Sabe quando sua pele Tá muito hidratada Que aí ela fica com Um vício Assim É esse tipo de iluminador Que você vai usar Pra deixar sua pele Com um brilho Assim Uma nuance Mais suave Entendeu? Ó Esse aqui Acho que no vídeo Nem dá pra perceber Muito o brilho dele Você não vê partículas De brilho nele Mas ele tem Assim É porque no vídeo Não dá pra ver Mas é bem leve mesmo Sabe? Aí eu tiro um pouco Aqui do excesso E aplico Ah Muito importante Ficar atenta A cor do iluminador Cuidado Pra não pegar Um muito claro Ou muito escuro Pra não ficar manchado Pra não ficar aquela coisa estranha Isso já é pra uma make assim Mais Né? Quando você quer Um tchan a mais Não tem peixinha na escola Não tem peixinha na escola Mas assim Pra quando Você vai sair depois do trabalho Ou você vai sair depois da faculdade Aí você quer uma maquiagem Mais elaborada Acho que o iluminador Fica legal Ó Vem aqui um pouquinho Abaixo da sobrancelha E esfuma Espalha Bem Eu não ia passar nada Aqui na pálpebra Mas pra dar uma opção aí Pra uma maquiagem Mais elaborada Né? Como eu disse Você pega um pouquinho aqui Do iluminador Com os dedos mesmo E aplica aqui ó Que já vai dar Um olhar assim Mais Mais aberto Assim Vai dar uma acordada Assim no olhar E vai dar um brilhozinho Né? Que também A gente gosta Aí pra complementar esse olhar Eu vou vir com a máscara de cílios Pro dia a dia Quando eu uso máscara de cílios Eu gosto de máscara à prova d'água Essa daqui não é Mas é só Pra eu mostrar aqui pra vocês Dura mais, né? No olho Então geralmente eu uso uma à prova d'água Mas aí também fica a seu critério E vou aplicando aqui Opa Não é como é Aconteceu isso no seu dia a dia? Não se desespere A gente tem uma dica ótima Não limpa na hora Espera secar Que depois eu vou dar a dica Eu sempre bordo Gente, gostei dessa máscara, viu? O aplicador dela é bem pequenininho Olha, gente Aí fica bem fácil de passar Gostei Agora que aqui já secou um pouco A gente vem com um cotonete Fazendo assim, ó E vai sumindo tudo Tcharam Como um passe de mágica Agora o mesmo contorno Que a gente usou Pra marcar o rosto, né? Eu vou aplicar um pouquinho No meu côncavo Porque eu tenho agonia Do côncavo muito branco, sabe? Então eu gosto de fazer Não pra fazer uma maquiagem Mas pra devolver A sombra do côncavo mesmo Né? Esse fundinho Então eu pego aqui Nossa, foi muito forte Tinha sombra nesse pincel Gente, tinha sombra no pincel Peraí Pronto Agora pra finalizar, né, gente? A gente vem com esse batom Ele é só um batomzinho assim Que deixa a boca mais vermelhinha Aí você pode pegar um batom vermelho Que você tem aí Um batom rosa Um gloss Que você gosta Eu vou Só colocando aqui assim, ó No meio da boca Pra parecer que a nossa boca É vermelha natural Ó, uma boa dica De maquiagem pra escola, né? Como eu falei O protetor O pó Caso você queira matificar E um batom assim Pra deixar a sua boca Mais vermelhinha Eu acho que pra escola, gente Isso já tá assim Passando de bom pra make, entendeu? Passar um gloss Pra dar um brilho Pra boca não ficar tão mate E pronto Está pronta a nossa maquiagem Foi esse o resultado final Como eu falei, gente Não é a maquiagem completa Mas são as dicas aí No decorrer do passo a passo Pra você se inspirar Enfim, espero muito Que vocês tenham entendido A mensagem do vídeo Que vocês tenham pegado as dicas Tá bom? E é isso Me contem aqui nos comentários O que vocês acharam Se vocês estão animados Para os próximos vídeos Ah, e se você quer Uma dica de penteado Outras dicas e truques Especiais de altas aulas Aguardem Se inscrevam aqui Pra não perder nada Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho